Então, para começar, eu quero mostrar para vocês os atalhos que são usados aqui. Então, olhem só essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Você vai ver que nas bandeirinhas tem P, U e X. Então, são os atalhos para você escolher, marcar como escolhida ou não escolhida. Então, olha só, P, U e X. Então, quando eu aperto P, quer dizer que eu escolhi a foto. Então, olha só como é mais rápido usar o teclado para isso. P quer dizer que eu escolhi a foto. Se eu apertar U, eu tiro essa escolha. Agora, se eu quiser rejeitar a foto, eu aperto X. Agora, se eu quiser rejeitar a foto, eu aperto X. Está lá, foto rejeitada. Agora, das estrelinhas, como você viu na imagem, vai de 0 a 5. Se eu apertar 0, logicamente, 0 estrelas. Mas se eu achei a foto interessante, eu vou apertar 3, por exemplo. Já foi, colocou como 3. Tanto faz como no seu teclado numérico, aquele da direita, ou naquele teclado alfanumérico, ali da esquerda, onde tem aqueles números em cima do seu teclado. O Lightroom aceita os dois. Antigamente, não aceitava. Agora, está aceitando. Beleza. Agora, das cores aqui, como eu falei para vocês, que você vai inventar uma cor para cada direcionamento do seu trabalho, ou ver isso na internet para ver o que as pessoas usam, é você que sabe. Eu prefiro usar a minha maneira, porque eu me organizo melhor. Essas cores vão do 6 ao 9. Então, quer dizer que se eu quiser pegar o vermelho, eu aperto a tecla 6. Se eu quiser o amarelo, é 7. Verde, 8. Azul, 9. Então, vermelho, 6. Amarelo, 7. Verde, 8. 9. E o roxo, será que é o 10? O 1, ele não é, gente. Se você apertar 1, você vai dar só uma estrela para a sua foto. Então, neste caso aqui, você vai ter que configurar uma tecla especial, ou simplesmente colocar clicando. O modo mais fácil, neste caso, para o roxo, é clicando. Então, dificilmente você vai ter mais de 4 categorias para a sua foto. Onde mais você vai colocar uma foto? Por exemplo, vermelho, descartado. Amarelo, para o cliente. Quer dizer que você vai imprimir para o cliente. Verde, então, você vai enviar para o cliente. E essa opção você pode colocar no seu site ou nas redes sociais para ele. E o roxo? O roxo, sei lá, o que pode ser o roxo? Liberar para cliente o formato digital, coisa assim. Então, pessoal, essas são as formas de classificar uma imagem rapidamente. Então, lembrando que é P ou X. P você escolhe. Ou você tira o sinalizador. X você remove. De 1 a 5, então, são as estrelas. Então, as cores vão de 6 a 9. Então, eu quero verde. O que eu faço? Coloco o 8. Está ok? Nenhum segredo. É assim que você trabalha mais rápido com sinalizadores e avaliação. Até lá.